Unidades básicas de saúde começam hoje a atender pacientes com sintomas virais, né Cristal? Bom dia pra você, pra gente trazer essa prestação de serviço então pra população. Bom dia Manuela, bom dia pro pessoal que tá assistindo a gente em casa, é isso mesmo. A partir de hoje, as 40 UBS aqui de Aparecida começam a funcionar pra atender aí as pessoas que têm os sintomas gripais, né? Você tá ali com aquele sintoma de dengue, de alguma virose, procure uma UBS. Manuela, esse atendimento nas UBS, ele não tem restrição de abrangência de bairro, de setor, é porque você tem que procurar uma que é perto da sua casa, não tem essa especificação. Você pode procurar qualquer uma das 40 UBS aqui de Aparecida pra ser atendido caso você tenha esses sintomas, sintomas gripais. Essa medida, Manuela, visa aí desafogar um pouco dos atendimentos, né, que estão ocorrendo aí nas UPAs, nos CAIS, principalmente nas UPAs 24 horas, que a gente vem acompanhando que a movimentação tá intensa. Nós estamos aqui em frente à UPA Brasicoma, Manuela, que é uma das mais movimentadas, e acontece aquela questão da espera da demora. E eu tô aqui do meu lado, aqui ó, tem a Vitória, que ela tá com a mãe dela aqui na UPA, pra fazer um atendimento, e você tava me contando, Vitória, que você veio, você tá desde ontem, à meia-noite, esperando o atendimento. Aí minha mãe acabou de ser atendida, no retorno dela, e ela tava com a virose mesmo, que a gente acabou de descobrir que deu a virose no sangue. Mas me conta aqui, vocês chegaram ontem meia-noite, e o que aconteceu pra vocês terem que esperar até agora, quase 8 horas da manhã? Porque ela foi fazer um exame, aí deram errado, ela teve que esperar mais 2 horas pra ela pegar e ter o resultado do exame. Quando ela veio pra ser atendida, o médico que estava lá, pegou e foi embora e deixou ela lá. E teve que esperar o próximo médico pra estar atendendo. Então o médico encerrou o plantão dele, deixou sua mãe ali esperando, até a chegada do outro médico. E parece que ele chegou agora há pouco, né? Porque eu tava aqui acompanhando, eles começaram a chamar os pacientes, tem cerca aí de 10 minutos, né? Isso. Aí sua mãe conseguiu ser atendida? Graças a Deus. Qual a recomendação pra ela que o médico passou, Vitória? Ah, ele passou pra ela estar tomando amoxilina, e passou os medicamentos pra ela estar tomando em casa, e me deu o atestado pra mim e levar pro serviço. Porque você tem que ir trabalhar, né? Aí, Manuela, a gente tá acompanhando aí as situações, a gente até ri, porque seria engraçado se não fosse trágico, né, Vitória? Porque você tem que trabalhar e tem que cuidar da sua mãe, né? Não dá pra deixar. É, porque só tem eu pra estar socorrendo ela, que ela não conhece nada aqui. Aí eu peguei e chamei o Uber correndo, que eu não ia deixar ela passando mal em casa, né? Manuela, é essa situação que a gente acompanha, que a gente, quando conversa aqui com as pessoas, é justamente isso. É mãe trazendo filho, é filho trazendo mãe, é esposa, as pessoas procurando atendimento a todo momento. E como eu disse, Manuela, aqui ó, vou sair um pouquinho da frente da câmera, a movimentação aqui, ela tá aumentando. Quando nós chegamos aqui por volta de 6 e 10, essa movimentação, ela pode se dizer que ela tava um pouco mais tranquilo. Eu conversei com alguns pacientes que tinham acabado de chegar, que falaram que estavam sendo atendidos, mas o que a gente vê é que a procura vem aumentando, a movimentação vai aumentando, e a gente acredita que, claro, essa movimentação no decorrer do dia vai aumentar ainda mais, mas fica aquela orientação. Inclusive, Vitória, se sua mãe precisar de um novo atendimento, as UBSs agora vão atender as pessoas com sintomas gripais. Tá com esse sintoma? Não vem pra UPA, não vem pro CAIS, vai pra UBS, que não tem restrição de atendimento. E com isso, tomara que desafogue, né, Manuela, essas outras redes de atendimento aí, e as pessoas consigam um atendimento mais rápido.